Um caboclo de talento trabalhando enriqueceu Vinte anos de casado a sua esposa morreu Tinha somente um filho e na riqueza cresceu Quando o filho se formou, o que lutando ganhou Para o filho ele fez Com toda aquela fortuna, sua vida transformou Levado por maus amigos, num jogador se tornou O pai lhe dava conselho, mas ele não escutou Vê pra viver a vontade da sua propriedade O seu pai ele expulsou Só com a roupa do corpo, calado o velho saiu Para as pernas do garimpo, com esperança seguiu Encontrou dificuldade, mas da luta não fugiu Cinco anos de trabalho, cavando duro o castalho Enriquecer conseguiu Voltou para a sua terra, com ele o filho encontrou Chorando pediu perdão do erro que praticou Dizendo estou arruinado, minha riqueza acabou Se veio viver comigo, não posso lhe dar abrigo Porque sem nada eu estou O velho lhe respondeu Eu não sou um indigente Agora estou mais brigo do que fui antigamente O meu último conselho, guarde bem em sua mente Se um guia for um homem Para honrar o meu nome Será rico novamente